Bom dia, meus amores. Já estou por aqui, galerinha, ó. Mostrando pra vocês essa belezura, né, das canas, né, gente? Tá muito linda ali, ó. Vim aqui, né, colher um pouco também, galerinha, de jabuticaba, gente, ó. Colher jabuticaba. Olha ali, explantação de cana, gente. Tem cana roxinha, galera, e cana caiana. Elas cresceram tanto, gente, que ela não aguentou o peso, né? Elas riaram, tá vendo? Aí, o peso, com o peso dela. E aqui, gente, é o pé de macaxeira. Olha esse pé de macaxeira, galerinha. Olha isso, como cresceu tanto, gente, que passou do muro, ó. É bastante grande. Tá vendo? Seja aí, se inscreve aí, tá, galera, pra mais vídeo. E muito obrigada a todos vocês que estão se inscrevendo, estão comentando, né? Obrigado mesmo, tá? Olha, gente, aqui é a hambúrguervilha. Tá linda também. E as canas, gente, já tá bem... Já tá boa de tirar, já, tá? Olha. Olha isso. Se inscreve aí, tá? Deixa aí nos comentários. Até onde tá chegando esse meu vídeo, gente? É muito importante pra mim, né? Tchau. Tchau. Obrigado.